Olá, aqui é o Charles. Seja muito bem-vindo ao último vídeo aqui do nosso workshop. Essa aqui é a segunda edição do workshop em Seja Consultor Agora. E se você me acompanhou desde o início, acredito que você tenha tido acesso aqui a informações que são bastante úteis para você que quer iniciar um negócio de consultoria. Nesse vídeo, entretanto, nós vamos falar sobre algo que eu considero um grande diferencial do treinamento Seja Consultor Agora. Aqui eu vou te falar de uma coisa que gera para você 20 vezes mais valor do que o preço que você paga para ter acesso ao treinamento. Eu vou te contar 5 benefícios que você obtém quando adquire o treinamento Seja Consultor Agora. E o primeiro desses benefícios diz respeito ao conteúdo que você vai encontrar lá na plataforma, lá na área de membros. São 57 vídeo-aulas e mais links de acesso a várias outras aulas direto no meu canal, lá no YouTube. Então você tem muito mais de 57 aulas. À sua disposição são mais de 10 horas de vídeo. São mais de 600 minutos de vídeo. E muito conteúdo em PDF. Uma tonelada de PDFs lá para te dar suporte em todos os seus atendimentos. modelos de documentos, modelos de contratos e tudo mais que você vai precisar. Acesso a toda a metodologia da OICOS. Tudo isso você vai encontrar lá dentro da área de membros. Eu sou professor universitário há mais de 14 anos. E eu posso te garantir que o conteúdo que você vai encontrar lá na plataforma, no treinamento Seja Consultor Agora, ele é equivalente a uma pós-graduação. A única diferença é que uma pós-graduação vai exigir de você um trabalho de encerramento de curso, um trabalho de conclusão de curso. E isso vai te tomar algumas horas. Aqui você não tem que fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Mas em matéria de conteúdo, de material, de coisas que você vai ter acesso, ele é sim equivalente a uma pós-graduação. Então é um curso que tem muito conteúdo, que tem bastante conteúdo. A segunda vantagem, o segundo benefício que você vai encontrar fazendo o treinamento Seja Consultor Agora, diz respeito ao acesso. Você vai ter 400 dias de acesso lá na plataforma para fazer todas as atividades do curso. Alguns testes que você tem que fazer lá, uns quizzes, as aulas que você precisa assistir, as leituras complementares que você vai precisar fazer, vão te tomar bastante tempo. Mas 400 dias são suficientes para você fazer todas as atividades, sem nenhum problema. 400 dias equivalem a mais de um ano de acesso que você vai ter lá, a plataforma para fazer todas as atividades. Tem alunos que fazem pouco tempo, em poucos meses, três, quatro meses. Tem alunos que levam mais tempo. Mas isso depende muito da sua disponibilidade. Muitos dos alunos ainda estão na universidade, então ainda tem toda aquela dificuldade de tempo para se revezar entre as horas de estudo do treinamento e as horas de preparação para as atividades da faculdade. Ou, às vezes, a pessoa que está no emprego, ainda está tentando melhorar as condições para poder sair daquele emprego e ter o seu próprio negócio, mas ainda está lá tendo uma atividade profissional que ainda desenvolve isso, também toma tempo. Dependendo do seu caso, você pode ter mais ou menos disponibilidade. E em qualquer um deles, eu te garanto que 400 dias de acesso é mais do que o suficiente para você fazer todo o curso. Ainda que você estude somente nos domingos, ainda assim você vai conseguir fazer, porque é bastante tempo. E depois desses 400 dias, você já pode emitir o seu certificado. Ele é automático. Na hora que você termina a última atividade, ele já emite o seu certificado e você tem ali um marco de encerramento do seu treinamento dentro da plataforma. Por que é que eu digo dentro da plataforma? Porque se o acesso na plataforma é de 400 dias, o seu acesso a mim é ad eternum. Ou seja, a nossa conexão não se perde nunca. Eu tenho alunos hoje com quem eu mantenho o contato, ex-alunos aí. Eu mantenho o contato desde 2005, eu não sei em que dia você está assistindo a esse vídeo, mas faz bastante tempo que eu me relaciono com muitos dos meus ex-alunos. Então, assim, o seu contato comigo, eu vou te acompanhar muito mais tempo do que os 400 dias de acesso que você tem na plataforma. Ainda mais se você viesse tornar um franqueado da OICS, e isso é uma coisa que a gente vai já falar, já vou te explicar como é que funciona isso. Mas primeiro eu preciso que você entenda que o acesso é irrestrito a mim, e dentro da plataforma você tem lá 400 dias para poder fazer todas as suas atividades. Então, assim, é um diferencial. Eu não conheço nenhum curso hoje de consultoria, de formação de consultores no Brasil, que dê o nível de acesso que eu dou, né? Então, assim, você vai ter acesso a mim pelo WhatsApp, por telefone, Hangout, Skype, e te envio qualquer veículo da sua preferência, né? Da forma que você achar melhor entrar em contato comigo, manter relação comigo sobre os assuntos que são tratados lá no curso, para tirar dúvidas toda hora. Agora, você tem acesso irrestrito, tá? Eu te dou acesso total, e isso é a vida toda, tá? A nossa conexão, ela não termina quando você conclui o curso. Ela continua por tempo indeterminado, pelo tempo que você quiser e pelo tempo que você precisar. Então, esse também eu considero um grande diferencial do nosso treinamento. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é sobre o certificado, e a gente já teve uma aula sobre o certificado. Se você não assistiu, eu queria que se voltasse lá, acho que é a terceira aula que fala especificamente sobre o certificado da OICOS. É um certificado que tem validade, sabe? Ele, assim, pode ser usado como critério de desempate no caso de uma concorrência em um edital de credenciamento para algumas das instituições intervenientes que prestam serviços de consultorismo. Se você quiser fazer uma atuação indireta, por exemplo, em alguma instituição como Federação das Indústrias, você vai participar de um edital de credenciamento e é possível que nesse edital um dos critérios de desempate seja alguma formação técnica na área de consultoria. E se você tem um certificado de 100 horas, que é o certificado da OICOS, ele vai gerar para você um certificado de 100 horas, ele é um grande diferencial para critério de desempate no caso de uma concorrência dessa. O certificado da OICOS, a gente já teve essa aula, então eu não vou me estender aqui. Eu prefiro chamar a sua atenção para o quarto destaque, que eu considero é um grande destaque também aqui no nosso treinamento, que é o foco no mercado. Então, o treinamento Seja Consultor, agora ele é todo focado para colocar você no mercado, para fazer o seu ingresso no mercado de consultoria. Não sei se você é um estudante que está buscando aí uma colocação, ou se você é alguém que já está no mercado corporativo, é um executivo e quer se desligar do mercado corporativo para ter o seu próprio negócio. Mas em qualquer um desses casos, o Seja Consultor, agora ele é um dos melhores cursos para você, porque o foco principal do curso é a colocação no mercado de consultoria, é fazer você ingressar definitivamente no mercado de consultoria de maneira planejada, de maneira inteligente, seguindo um passo a passo que você vai, baseado exatamente em tudo que eu fiz na minha vida, desde quando eu comecei, o que foi que eu fiz para poder ingressar, como foi que eu me posicionei, e tudo isso você vai encontrar no treinamento. Então, um dos destaques, eu considero um dos maiores destaques do treinamento é esse, porque ele é muito focado no mercado. Tem lá algum conteúdo técnico, mas o conteúdo técnico que você vai encontrar dentro do treinamento, ele é mais para abrir a discussão, e aí, quando ele desperta em você o interesse, a curiosidade, a gente vai discutir presencialmente, então a gente vai falar por telefone, a gente vai falar pelo WhatsApp para dirimir todas aquelas dúvidas. Então, essa parte de conteúdo técnico, ele é mais explorado fora da plataforma, então, assim, materiais específicos que você venha a precisar, eu vou te disponibilizar esse material específico, a gente bate papo especificamente sobre o atendimento que você for fazer, você está com uma dúvida específica no atendimento, eu vou te ajudar nisso. Então, essa parte técnica, ela é trabalhada muito fora da plataforma, ela tem muito conteúdo lá, mas ele é mais trabalhada fora da plataforma, porque o curso, ele é mesmo todo direcionado, é para te orientar em como você vai fazer para ingressar no mercado e viver integralmente da consultoria empresarial, transformar a consultoria empresarial como a sua atividade principal, sua principal fonte de renda. Eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho despesas, eu pago contas, e tudo que eu honro, todos os meus compromissos, todo o meu orçamento, ele vem das minhas atividades como consultor empresarial. Então, assim, isso é uma das coisas que eu considero destaque no curso, é esse foco no mercado. Existem várias instituições que ministram cursos de consultoria, inclusive algumas também têm cursos online de consultoria, mas até onde eu sei, assim, o foco dessas instituições está muito mais voltado para a parte técnica e não tanto para a parte de mercado, assim, de colocar estratégias de vendas mesmo de consultoria para você fechar contratos, para você gerar clientes, tá? Então, assim, o nosso foco aqui é muito voltado para isso, tanto dentro da plataforma como fora da plataforma. Todo o foco do treinamento é para fazer você viver integralmente da consultoria empresarial, ter liberdade financeira, ter flexibilidade de horário e todas as vantagens que se tem sendo um profissional de consultoria empresarial. Então, essencialmente é isso. E o quinto benefício, que eu considero um dos maiores, né? Talvez o maior para você que é iniciante, e a gente sabe que quem está iniciando na carreira de consultoria, um dos problemas, um dos entraves é a questão do investimento. Então, é caro para montar um escritório de consultoria, né? Todo mundo está com aquela disponibilidade do início de carreira, ainda muito jovem, para comprar móveis, comprar computadores, comprar equipamentos, alugar uma sala. É difícil conseguir um fiador para alugar uma sala. Então, assim, essa questão do investimento, ela é crítica para muita gente. Uma das soluções que a gente aponta no curso, e aqui você já deve ter visto lá no seminário, aqui, né? Lá no início do workshop, uma das soluções que a gente aponta é abrir uma MEI, né? Você abre uma empresa como microempreendedor individual, você tem um CNPJ, você já pode trabalhar na sua casa, você vai pagar um valor muito pequeno por mês para poder fazer a manutenção daquele CNPJ, você não é obrigado a emitir notas fiscais. Só que a grande desvantagem da MEI é que, primeiro, você tem um limite de faturamento, você não pode faturar mais do que 6.700 por mês, e isso é em média, né? Então, quer dizer, você não pode ultrapassar 81 anos, mas mantendo uma média mensal é meio difícil de administrar isso, especialmente se você quer atingir um nicho onde os contratos têm alto valor, a MEI não vai te atender, né? Então, ela é uma solução realmente para quem está iniciando, e quem iniciar de forma muito modesta. Mas, mesmo assim, existe uma outra desvantagem no caso da MEI, que você não começa com uma marca forte, então você vai se apresentar como consultor de uma empresa que acabou de abrir, e você está se apresentando como iniciante realmente. E a solução para isso, que a gente apresenta aqui, é um ano e meio de franqueamento grátis de todos os produtos e serviços da OICUS, incluindo todas as metodologias de atendimento, e claro, o uso da marca. Sabe o que isso significa? Que você não precisa investir nada em estrutura física, não precisa pagar contador. Olha, facilmente um contador vai exigir de você um salário mínimo por mês para poder fazer as informações, para poder abrir a sua empresa e manter ela atualizada, fazendo as informações, enviando as informações para os órgãos que são os órgãos controladores. Então, o seu custo de contabilidade, ele pode chegar fácil, a mil reais por mês. Então, se estiver falando de um ano, são 12 mil reais que você vai ter que investir só com despesa de contabilidade. Então, isso pode ser proibitivo para alguém que queira abrir uma empresa na categoria de simples nacional. E no caso de você ser aluno do curso, se você adquirir o curso, automaticamente você tem um ano e meio de franqueamento grátis e a OICUS te dá tudo isso. Você pode se apresentar nas empresas com o cartão de visitas da OICUS, você pode usar a marca da OICUS em todo o papel timbrado, você pode usar a marca da OICUS numa placa na frente lá de um lugar. Se de repente você tem uma sala lá na sua casa e tal, alguma coisa que você quer botar, você quer botar um banner gigante lá com a marca da OICUS, você vai poder se apresentar como uma empresa que já tem 10 anos de consolidada do mercado de consultoria e isso vai te dar muita credibilidade quando você for se apresentar. Então, isso já é por si só uma grande vantagem. Mas não fica aí, não. Você pode emitir notas fiscais. Então, se você faz um contrato com o cliente e ele exige de você nota fiscal, você pode emitir a nota fiscal pela própria OICUS. A OICUS emite a nota fiscal para você no nome lá do seu cliente e você ainda pode receber pela conta da OICUS. Algumas empresas exigem o espelhamento entre a conta bancária e a nota fiscal. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai exigir de você que o pagamento seja feito numa conta cujo titular seja o mesmo da nota fiscal que você emitiu. Isso não é um problema, porque você recebe o dinheiro através da OICUS e a gente faz o repasse para você. A despesa que você vai ter nesse atendimento é apenas o custo bancário e aí depois eu vou te explicar no termo de adesão. Se você vier adquirir o custo, você vai ter acesso lá a um termo de adesão. E aí eu te explico melhor os custos dessa operação. Mas você vai pagar só o custo da operação bancária e a tributação, claro, você vai pagar a tributação e todo o restante, o valor real da nota, ele é integralmente seu, porque você não recolhe nada para a OICUS. Você vai pagar só os custos da operação para emitir a nota fiscal pela OICUS Consultoria. Isso durante um ano e meio. Isso aqui é o franqueamento gratuito. É claro que se depois disso você quiser se tornar um franqueado da OICUS, aí a gente vai conversar sobre a possibilidade de você continuar emitindo notas no CNPJ principal da OICUS ou se você quiser abrir uma franquia mesmo com o seu próprio CNPJ, com o seu próprio negócio, ser dono de uma parte da OICUS, a gente também tem essa possibilidade e a gente abre o seu CNPJ lá no lugar onde você quer abrir e você se torna um franqueado permanente da OICUS. Então, assim, existem várias vantagens. Esse é um negócio de cauda longa. E o que eu estou te contando aqui, o que o treinamento te oferece aqui é uma coisa que vale 20 vezes, 30 vezes mais do que o valor que você paga para adquirir o curso. Então, assim, é muito valor por um preço que não se compara a esse preço. Ele se perde diante de tantos benefícios que você obtém. Aqui eu te falei só de 5 benefícios, tá? Mas existem várias outras coisas que você vai descobrir sendo aluno aqui da gente. Você vai descobrir que existe uma série de outros benefícios que você tem acesso especialmente de conexões, sabe? De network, de muita gente que você vai conhecer aqui participando dos nossos grupos secretos lá no Facebook, no WhatsApp. Então, assim, são muitos benefícios. É uma tonelada de benefícios que você adquire por um preço que você vai pagar que seria equivalente a uma mensalidade de um contador, tá? Então, o que você paga por mês para um contador, você tem acesso a tudo isso por um único valor, né? Pelo valor que é equivalente a essa mensalidade. Então, eu preferi fazer esse vídeo aqui olhando para você porque o que eu estou te falando aqui é de uma coisa que é muito significativa. Um dos propósitos da OICOS, o propósito inabalável da OICOS, é gerar transformação nas empresas, gerar transformação nos seus clientes, gerar transformação nas pessoas que fazem parte da OICOS. Então, o nosso propósito é realmente gerar transformação. Por isso, eu quis fazer esse último vídeo olhando para você para você ver nos meus olhos o meu real interesse em fazer uma grande transformação na sua vida e ajudá-lo a obter todos os seus sonhos, a alcançar todos os seus objetivos e viver integralmente da consultoria empresarial. Muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande abraço e conte comigo sempre.